O disco que está saindo aí, o Distrumento do Brasil. O disco que se chamou de Distrumento do Brasil, todo mundo que ouviu já falou que é uma mistura do primeiro com o quatro estações. Ei, que bom! Porque o cinco era uma coisa meio conceitual, era um disco bem difícil. Era quase como se a gente estivesse naquele disco, prevendo todas essas coisas que estão acontecendo agora. Então uma música como a Montanha Mágica, por exemplo, tem frases do tipo cada criança com o seu próprio canivete, cada líder com o seu próprio finte e o oito. O teatro dos ouviros fala, as mesmas pessoas estão procurando emprego, vamos sair lá, não tem mais dinheiro. E na época era uma coisa que eu precisava falar, porque uma coisa que a gente aprende, como a gente trabalha muito intuitivamente, não só eu, né, como eu falo a gente, eu não estou falando o W, o Fá também. É muita tentativa e erro. E o que acontece é que a gente é mais ou menos a gente. Se a gente quer falar uma coisa de uma vitaminada maneira, a gente não dá para queimar a etapa. Vai ter que passar por, sabe, por uma coisa. Depois de quatro situações, que foi um sucesso incrível, sei lá, até na Veja, no Rei do Rock, eu só não saí da capa porque a Zélia, aquela pirula lá, meteu um caso lá com o Bernardo Cabral. Aí ela roubou a minha casa. Ah, que engraçado. Mas tudo bem, aí saiu assim do lado. Novo Rei do Rock. E eu não falo com a Veja, né, porque eu acho que eles não gostam. Aí, então, eles conseguiram fazer oito páginas lá. Imagina, o Eric Clapton teve um box dentro da reportagem sobre a legião urbana. Porque assim, eu, hein. E logo depois desse momento, porque assim, eles, que nem o Hedson do Collier fala, eles estendem a mão só pra te empurrar. E eu já devia ter percebido. Porque logo depois desse período, então, começaram a falar mal de tudo. Então, eu não sei se você se lembra. Agora, mais ou menos, já parou. Mas, começaram a fechar todas as bandas de rock, entendeu? E era uma coisa um tanto excessiva, porque independente do rock não ter mais a vitalidade, ou qualquer coisa que fosse que eles falasse, que falasse o que estava acontecendo, não é, sabe, sabe? De repente, assim, o quê? Tá bom. Sabe, que nem a coleção de São Paulo, o Fellini fez um filme que não é tão bacana dessa vez, mas, assim, pronto, acabou? Sabe, então, o que a pessoa já fez, já acabou e tudo. E falavam muito mal dos engenheiros, principalmente, do Kid Avelha, dos Titãs, dos Paranos. Falaram mal até do Barão Vermelho. Entendeu? Que é uma coisa que você ficou até muito idiota, porque o Barão é uma banda, né? Sabe, eles também, integridade, a prova de qualquer coisa. E isso começou a me deixar chateado, porque eu fico aqui no Pozé, né? E também a gente falando, fazendo aquelas músicas e tudo, nesse processo, eu amadureci, né? Sabe, naquela época do 4x, eu já não estava mais tão estúpido, entende? Eu estava, assim. Eu era um monstro, né? Quem viu aqueles shows em Brasília, eu pensei, o cara tem, coitado, arruma alguém para ele, sei lá, uma namorada ou namorada, sabe? Para ele ficar numa boa, porque, sabe, dá um tempo. É assim, xingava todo mundo. Até o show na Vila Lopes, eu chamei todo mundo de fascista. Estava umas coisas assim, ah, mas é revolta, né? Sei lá, rebeldia. E agora acabou a sua fase banca? Não, não sei, né? Quer dizer, a gente sempre foi porco de boutique, na verdade. A gente acreditava naquilo de verdade. E, sabe, nós éramos anarquistas, e fizemos tudo sozinho. A gente tinha as bandas, aprendemos a tocar sozinho, entendeu? A nossa turma, o pessoal de Brasília, é exatamente o que as bandas novas estão fazendo agora. Mas a gente que descobriu Brasília Rádio Center, a gente brigava lá com os dentistas, mas aqui é Brasília Rádio Center. Isso aqui não é para ter escritório de dentista, sabe, consultório de dentista, tudo. Mas o que que acontece? Depois daquela fase, tudo, teve aquela coisa toda no colo, e aquilo foi dele, porque aí morre tanto medo, e depois vem aquele chato do Sarney, não foi? Não foi. Você votou em quem? Eu votei no Roberto Freire, Roberto Freire. Olha, me dá uma raiva dessas pessoas, porque o lance todo é o seguinte, ah, não, não vota no Roberto Freire, não, Renato. Ele não vai ganhar. Peraí, voto útil, voto útil é eu votar em quem eu quero votar. E não votar, como é que as pessoas sabem prever o futuro? Se todo mundo que votar, se tiver no Roberto Freire ou no Mário Covas, que era um bom candidato na época também, mas também hoje em dia eu não, sabe? Mas naquela época, entendeu? Se todo mundo, em vez de, ah, não, vamos votar em tal, fazia matemática do voto, né? É, sabe? E aí deu no que deu, né? E hoje em dia a gente sabe, fora, não sei vergonha, né? E foi horrível. Foi um momento muito difícil, eu estava, sabe, eu não fui ver, por causa de uma coisa melancólica que eu tenho e tudo, e há muito de drogas, sabe? E assim, eu ainda peguei em Brasília, eu ainda peguei um vestígio dos anos 60, que a gente era punk e tudo, mas não tinha, com as cabeças, né? E tinha o pessoal, a turma do Batata, e sabe o pessoal que fazia a revolução dos bichos, o pessoal de teatro, né? Um pessoal maravilhoso. Ih, eu tinha uma inveja. É, eu quero uma pluma também. Mas o que que acontece? Então tinha ainda uma coisa muito de anos 60, né? Em Brasília, em Brasília se consome muita droga. E eu sou dependente químico, eu sou alcoólatra. Hoje em dia eu sei disso, naquela época eu não sabia. Então o que que acontece? Eu simplesmente não podia. Aí fui bebendo, fui bebendo, no começo era uma maravilha, mas fui bebendo, fui bebendo, fui bebendo. Daqui a pouco começava a pagar bíblos, até canto, entendeu? Eu ficava muito agressivo, eu me sentia muito sozinho. E fui ficando deprimido, 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 deprimido. Eu não sabia por quê, entendeu? E eu achava que, sabe, eu bebia por causa dos problemas. E não é. Eu tinha problemas porque eu bebia, entendeu? Eu achava que eu fumava lá um baseadinho ou o que quer que seja que eu fizesse na época, ó, ó, ó. Sabe? Achando que de repente era porque eu estava com problemas, tudo que era só uma fase. assim, não. Eu estava tendo problemas, eu estava tendo uma visão negativa do mundo por causa do uso de drogas, né? E tem gente que pode usar, eu não posso. Teve alguém que te ajudou? Ih, tentei fazer análise, fui em centro espírita, entendeu tudo, minha família toda da maior força, fã dando força. É. Recebi a carta de fã, Renato, acredite na vida. Sabe, eles mandam esses cartãozinhos das edições paulinas, sabe, com aquela coisa tipo assim, não tenha medo de ser feliz, por mais como é que é, tem uma que eu decoro porque eu gosto de falar de sacanagem, mas é a cega, né? Que é assim, quando tudo parece estar perdido, eis que surge no horizonte a esperança de um novo amanhecer. Sabe aquelas coisinhas de Snoopy? Sei, sei. Que tem, sabe, assim, tá, o quadro de John Lennon, a maré, o quadro de John Lennon, e o que eu ganhei de presente, assim, flores e tudo, mas nada adiantava, porque é uma doença, né, tipo, que nem só com diabetes, não adianta não dar açúcar, entendeu? Sim, não adianta comprar um bombom. Você parou de beber, você teve que ter uma ajuda médica para... Não. Foi força de vontade mesmo. Não, de repente eu falei assim, bem, vou parar, porque assim, de repente eu peguei uma hepatite, entendeu? Porque eu quase morri, né, as minhas transaminases, quem tem essas coisas, transaminases é uma coisa lá no fígado, que é um índice, vai de zero a quarenta, né? Normal. Normal, de zero a quarenta, as minhas foram para sete mil. Entendeu? E a hepatite alcoólica, eu estou lá maravilhoso, não estou nem, sabe, tome álcool, tome álcool, tome álcool, tranquilizante, não. Entendeu? Eu vim fazer meu check-up no fim do ano, pá, aí, hepatite, olha que sabe, e era uma coisa que até um conhecido meu, em Brasília, um amigo nosso, estava com o mesmo problema, e aconteceu com ele o que poderia ter acontecido comigo, que era o seguinte, você estava lá num bar, entendeu? Estava bebendo uma cerveja, bebe só um golinho, e de repente coma, plum, porque chegou exatamente, no pulo, acabou. e não deu o jaundice, não sei como é que fala, icterícia, sei lá, aquela coisa que a pessoa fica amarela. Amarela. É, então eu não estava amarelo, aparentemente foi normal. Estava tudo normal, só que o meu fígado está indo, e muita depressão, muito mau humor, isso é problema do fígado. Aí eu falei assim, bem, vou parar, só que eu não tive nenhum apoio, nenhuma ajuda, eu só parei. Então todos aqueles meus hábitos de alcoólatros, dependente químico, que é assim, autodiedade extrema, sagaz, tem tanta coisa, tipo assim, o comportamento compulsivo, o comportamento obsessivo, o comportamento vingativo, entendeu? Depressão, manipulação emocional, Perseguição. Sabe, sabe? Nem perseguição não, perseguição é mais cocaína, eu não, há séculos que eu não dava cocaína, cocaína foi a primeira coisa que eu parei, sabe? Eu acho uma droga imbecil, sabe? Não, eu tava usando assim, que é o problema, eu tava usando drogas sancionadas pelo, pelo, pelo Estado, ou seja, álcool e tranquilizantes, entendeu? Eu nunca subi morro, não, sabe? Entende? Não gosto, e quando era alguma coisa mais pesada, as pessoas traziam em casa, me davam de presente, porque a glória era fumar um basaco com o Renato Russo, né? Sabe? Que nem de Alice Jó, sentadinha, tá lá sentadinha, não pode tomar nada, porque ela vai morrer. Mas aí vem alguém, olha aí, Alice, tu tá boa, é da boa aí. Entendeu? Isso comigo acontecia pra caramba. Aí o que aconteceu? Você precisou se afastar um pouco das pessoas? Não, isso veio depois. Aí o que aconteceu? Aí foi quando a gente foi gravar o 5, aí o 5 é justamente um reflexo dessa época, porque eu tava muito definido, tinha parado com tudo, mas ao mesmo tempo eu não me sentia feliz, porque na minha cabeça eu sei, bem, meu problema é bebida e tranquilizantes, né? Que era assim, ir no bar e na farmácia. Trabalho, valho, valho, álcool, álcool, tinha dias que eu tava maravilhoso, Renato, você é tão bacana, você é lindo e tudo, tinha dias que eu tava um horror, sabe? Renato, aquela vez que a gente foi na sua casa na segunda-feira, vocês não foram na minha casa na segunda-feira. Pois sim, tra-ra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra. Depois você vai chegar assim, poxa, aquela entrevista ficou legal, hein? Que entrevista, Adriana? Ontem na sua casa você falou uma porção de coisa e tudo, de repente eu só me lembro, sabe, até as 10 horas da manhã, isso começou a acontecer com frequência. Para não é pra dormir. Nossa! Para dormir é dormir, beber mais, glândula, entendeu? Sabe, começava a dormir, tomava café, tomava chá, bem, isso não importa mais que o estudo já passou. Mas no período dos cinco, então, eu falei assim, tem, eu quero fazer coisas positivas, a gente sempre quis, desde o começo. Escrever músicas alegres para cima, e do Arby Mônica já não vai tentar de novo fazer isso. Mas o que a gente vê à nossa volta é sempre uma coisa muito, muito desagradável, e não tem como, sabe, eu me sei, toda vez que eu fazer uma música assim, eu estou feliz, fica uma coisa tão falsa, tão brega. E a gente já tem um pé no brega, né? A gente tem uma coisa meio romântica, sentimental, porque tem. Então, aí o que que aconteceu? Aí eu pensei assim, bem, eu vou ter que chafcar na lama mesmo, caso eu queira realmente, não adianta eu tentar, sabe, tipo assim, passar o vestibular sem fazer a oitava série. Vamos passar pela oitava série, vamos fazer o primeiro grau, e vamos, né? Então, o cinco é isso. Só que no final, a gente fez essa turnê, né, que a gente não faz, hoje a gente faz muito show, é só que a gente não faz show em Brasília. Mas a gente fez show, teve essa turnê do cinco, que a gente fez interior de São Paulo, interior de Minas, mas a gente não chegou a Rio, nem a São Paulo, mas fomos pro Nordeste inteiro. No meio do caminho, eu já estava completamente sem voz, porque eu tinha voltado a beber. Eu tive uma recaída. Eu terminei o disco, tudo estava infeliz da vida. Ah, não adiantou nada parar de beber, continuo querendo me matar, está tudo horrível. Comecei a beber, é claro, piorou tudo, né? Aí, dessa segunda vez, agora tem que, sabe, ou eu morro de uma vez, ou então vou procurar ajuda, aí eu procurei ajuda. Né? Aí, então, não que o disco novo seja sobre essas experiências, nem nada, mas o disco novo reflete uma espécie de tirei um peso. E é importante eu falar isso, porque senão as pessoas não vão perceber muito, não, porque as músicas continuam a mesma coisa. É tudo música de amor que partiram e amor que não conseguiram, sabe, assim, e fala do Brasil e tudo, a música Nova Perfeição que vocês já conhecem, sabe, é mais ou menos como as nossas músicas, ela fala de todas as estrangeiras, no final aponta mais ou menos uma saída, você sempre tem que se tentar uma saída, né? Mas, assim, a coisa toda envolvendo o disco é uma outra coisa. Sabe, tipo, foi feito muito mais rapidamente. Entendeu? Porque primeiro já não tem droga no estúdio, então você não fica durante horas lá, entendeu? Você está lá para a cerveja. Você é mais consciente. Entendeu? Eu acho que eu continuo a mesma coisa. Eu estou mais consciente de você. Não de mim. Eu estou mais consciente da minha condição de alcoólatra e de dependente química. É de você. Entendeu? Eu não posso mais tomar nem nada. Entendeu? Suquinho, Coca-Cola. É, o que é maravilhoso, porque, de repente, tibolo não sabe. No começo era aquilo que eu te falei. No começo era muito, muito bom. Porque o alcoólatra, de repente, existe esse problema que realmente o uso de determinadas substâncias faz com que o alcoólatra tenha um desempenho melhor. num determinado momento. Até começar a pegar o seu alcoólatra. o alcoólatra. Então, o alcoólatra é aquela pessoa que vai para a festa, bebe mais que todo mundo e está em pézinho. Agora, vai ver essa pessoa daqui a 10 anos. Está arrasada. Está arrasada. Arrastando de quatro. Entende? É. Eu não cheguei a esse ponto, não. Cheguei quase. Não, assim, mas ela caía na rua. Ah, não tenho vergonha de falar, não. Aconteceu assim. Ah, é tão bom a gente poder falar de uma coisa que passou, né? Ah, sim, claro. Mas não passou, não. Você tem que administrar todo dia. Só tem uma coisa que eu acho. Eu acho que as pessoas, todo mundo, não é só jovem, não. Todo mundo tem que se lembrar que ao usar drogas ilícitas, a gente está compactuando com todo esse sistema de sujeira que está aí. Então, tipo assim, você está dando o seu aval para o traficante que massaca as pessoas na favela. Você está dando o aval para pessoas que roubam as outras pessoas, para pessoas que, sabe, que não acreditam mais em nada para pessoas assim, então, eu acho que independente, ah, que droga dá barato, não sei o que, blá 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 blá, mas tem gente que diz que precisa, né? Por exemplo, às vezes a minha música é a minha droga, de uma certa maneira. Mas droga ilícita, eu acho o fim. Entendeu? Até um baseadinho, não sei o que, blá 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 blá, mas é verdade, está compactuando justamente com esse sistema de opressão que a gente vive na nossa sociedade. Toda essa sujeira que tem, não pense que aquelas pessoas maravilhosas lá do Congresso é tudo um bando de careta, porque não são, tá? Eles fazem tudo, 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 tudo que eles colocam nas leis que a gente não deve fazer. Então é sempre bom a gente se lembrar disso. Eu já sei o que é aquele lado, não é bonito, não é bonito de alijó, de carinho, de queixo, estapelada, lá e morrendo de um velhote de heroína. Entendeu? River Phoenix morrendo, a gente não sabe, né? Se de repente ainda não saíram os laudos, se foi droga ou se não foi, provavelmente foi, né? Não é bonito o River Phoenix morrer. Eu fiquei super deprimido. Com a vida toda pelas peças. É, e tudo assim, sabe? E já tem tanto mal, sabe? A gente pode sair de casa e de repente cair um, sabe? Uma pedra. Uma pedra na cabeça, sei lá, sabe? Se atropelado, sabe? Existe tanta doença por aí, tanta coisa ruim acontecendo, ainda vai ficar esquisinhando. Mas assim, né? Cada um, em cada cabeça uma pedra. Você não vai tocar em Brasília? A gente não tem planos, não, não. Assim, não, não. Mas não é uma coisa definitiva? Bem, é definitivo, mas as pessoas ficam me perguntando, e eu sempre digo talvez, né? Sabe? Toda vez que alguém pergunta, ah, você vai tocar em Brasília? Sabe? Eu vou falar não. É antipático, né? Então eu falo talvez, mas a resposta é não, claro. Eu falei não a primeira vez. Não é questão de ficar chateado, Adriana. Tipo, não tem como, com essa situação, com os espíritos de porco que existem por aí, a gente fazer uma apresentação em Brasília. Você acha que não vai ter gente que vai sair de casa para fazer a voação num show qualquer que a gente vê lá em Brasília? Por que você pensa assim? Você não conhece os seus amiguinhos? Você não conhece as pessoas maravilhosas que andam em Brasília e que de repente, para você, contando histórias escabrosas? de como a cidade está? De como existe uma parcela da juventude que é extremamente violenta e não tem nada na cabeça? Isso desde a nossa época, Adriana. Entendeu? E eu vou, sabe, eles usam coisa na testa, eu sou fascista. Não, não usa. Se você fizesse um show, por exemplo, na sala Vila Lobos, que é uma sala Céu de Águia, porque tem muitas pessoas que gostam de você e do seu trabalho. Quem tem dinheiro para pagar para ir na Vila Lobos tem dinheiro para ir nas férias e ir no show no Rio, assistir o show em São Paulo, assistir o show onde for. Entendeu? Nós somos uma banda popular. Nós colocamos naquele show de Brasília, a gente colocou 50 mil pessoas. A gente colocou na Vila Lobos. Fizemos. Foi um contraponto que a gente fez. Acho que no ginásio de esporte, não me lembro. Eu não me lembro. Eu não me lembro das coisas. Mas o que acontece? É uma questão delicada. Entende? O tempo vai passar, a situação vai melhorar, aí a gente toca em Brasília. Entendeu? Mas eu basicamente, assim, eu sou muito italianão nisso. Entendeu? Sou gay, mas sou um homem de palavras. Entendeu? Sabe, pintaram lá na minha quadra, a legião não volte mais. Mas eu me lembro do que os jornais falaram na época. Ninguém ficou do nosso lado. Entendeu? E não foi, sabe, a culpa da gente foi ter feito show e tudo. Mas, assim, sabe, a polícia teve a sua parcela de culpa. O público teve a sua parcela de culpa. Sabe, as pessoas estavam lá tacando bomba, sabe, tacando um, sei lá, morteiro, sabe, no palco. Entendeu? O povo estava quebrando ônibus na rodoviária às seis horas da tarde. Aí a culpa da legião. Então eu não quero passar por isso, não. não quero, não. E em Brasília tem muito playboy. Que nem o Gabriel fala, sou playboy, tem gente papai. Sabe, sou um débito mental, somos todos iguais, e em Brasília está cheio. Sabe? Agora, em Brasília tem muita gente legal também, né? Sabe, vocês que são pessoas legais, entende, tipo, um dia, quem sabe. Você vai voltar, você sabe. É isso, é você que está dizendo. É você vai voltar. É só você parar para pensar. Você falou, é só você parar para pensar. Há quanto tempo que a gente não vai? Brasília está sentindo falta do seu carinho. Aí você falou, mas eu sou tão estúpido, não, não. E acabou de me dizer agora, antes da entrevista toda, que você não é estúpido, que você está mudando, que você é o carinho. Agora, mas Brasília nunca viu carinho, porque de repente, se bem que eu não sei, né? É, fazia parte da mensagem, não era uma coisa de ser estúpido pessoalmente, era como artista, eu era síndico, que era o que a gente fazia, era assim, né? Então, por exemplo, Michael Jackson fica, sabe, fazendo aquele... Ah, isso é o que ele faz, entendeu? Um conjunto de metal vai ter uma postura mais agressiva, a Madonna tem uma outra postura. Na época, a gente tinha toda uma coisa punk, né? Que era de agredir mesmo, para tentar mostrar, olha, nós achamos que a situação está horrível, você sabe? E de repente, hoje em dia, a gente tem uma postura ao contrário, porque todo mundo já sabe que a situação está horrível. Então, eu não preciso subir no palco, para cantar que país é este. Viram naquela época, elas falam, não é, está tudo maravilhoso, não está maravilhoso, não. Eu já sabia, um dia vai acontecer uma tragédia em Brasília, e aconteceu, né? Quando você tem uma sociedade, na qual juntam dez jovens, para matar, sabe, um menino, isso numa área, eu não sei onde é que foi, mas assim, no meio do lugar onde moram pessoas, entendeu? Sabe, ainda por cima, é muita, entendeu? Então, são pessoas com que não dá para dialogar, não dá para você, sabe, não são pessoas. Eu não considero essa gente ser humano, entendeu? São espíritos de pouco, entendeu? Sabe? E é aquela tal história, Brasília é o exemplo, acho que Brasília e talvez Alagoas, todo o Brasil tem, né? Mas Brasília concentra, tem essa concentração per capita, de pessoas que agem a seu bel prazer, violentando as outras pessoas, violentando o direito das outras pessoas, por causa da impunidade, entendeu? Nós todos sabemos isso, entendeu? Eu achava que eles roubavam, mas que roubavam assim uns 30%. Mais ou menos. Roubar mais de 90% é estúpido. O que que essa pessoa tem na cabeça? Sabe? Será que não tem filho, não tem mãe, não tem pai? Sabe, nunca teve um professor carinhoso na vida, uma professora? Sabe? Nunca, nunca, entende? Como que você sai, tipo, se partir para agressão física e tudo? Eu acho que esses caras que saem dando porrada, sabe, em pessoas indefesas, que juntam cinco, entendeu? Sabe? É todo mundo de bicho engustido. Que se fosse... Mas é verdade. É verdade. Que se fosse homem de verdade, entendeu? Estava com a sua namorada, numa boa. Não precisa ficar como fica, assim, em tudo quanto é lugar. Não é só em Brasília, não. Tipo, junto os cinco, aí fica todo mundo encostando, sabe, que aí, gatinha, não sei o quê, tarará, tarará, eu tenho carro, eu tenho isso, eu tenho que usar os playboys. Olha, bola, se se garantisse, não precisa ficar andando com o macho, né, meu? Sabe? Gosta de andar com o macho? Gosta de ficar suando junto com o macho, de dar porrada nos outros, entendeu? Isso é, isso é, ó, cuidado, viu? eu entendo da coisa, viu, menino? Eu entendo muito bem, sabe qual é? Então, esse machãozinho e tudo, isso é tudo insegurança sexual. alguma liderança política, não, não, ninguém, 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 então, nas próximas eleições, ninguém, nada, vai votar em branco? Eu não voto nunca, não, eu sempre voto nulo, eu acho que o voto é importante, agora eu tenho uma posição, eu acho que o voto não deveria ser obrigatório, não no país que 70% das pessoas são analfabetas ou semi-analfabetas, entende? Então, só existem três países no mundo que o voto é compulsório e obrigatório, é o Brasil, a Bélgica e um país lá na Ásia, que eu não me lembro, acho que é Filipina, Tailândia, ah, uma coisa assim, Singapura, não sei se Singapura é cidade, se é país, ó, os meus neurônios, mas assim, só existem três países no mundo que o voto é obrigatório, então, o que que acontece? Você é obrigado a escolher entre diversas nulidades, pessoas que você sabe, entendeu? E é uma coisa terrível, porque já que essa pasta toda é movida a dinheiro, as pessoas que realmente importam, que realmente tem algo a dizer e tudo, você acaba nunca sabendo quem são, porque não tem o dinheiro para fazer divulgação, nem para pagar horário eleitoral, nem para pagar cartaz, nem para pagar as pessoas de relações públicas e tudo, então, você fica sem saber, eu acredito nas pessoas que fazem um trabalho de base, entendeu? Sem filiação política, então, por exemplo, eu acredito no Betinho, por exemplo, que é um grande exemplo para mim, eu acredito, por exemplo, no trabalho de pessoas na empresa, eu acredito no trabalho do jogo, por exemplo, entendeu? que além de ser um programa divertido da gente ver, eu acho que ele presta um grande serviço, sabe? Porque ele não interfere nas entrevistas, ele faz as perguntas, e no fim das contas, o espectador tira suas próprias conclusões. Todo mundo está achando que aqui é o primeiro mundo, sabe? Todo mundo está achando que está em Nova York, sabe? Tudo tem que ser lindo e maravilhoso, que nem nada, a gente está no Brasil, entendeu? Então, eles falam assim, ah, porque a Madonna não sei o que, vai lá subir e fazer igual, entende? Ah, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas a Madonna não sei o que falar não bem, mas assim, ah, é um pedantismo, sabe? Uma coisa, principalmente na Folha de São Paulo, por exemplo, parece que eles são donos do mundo, em vez de educar e tudo, e perceber que aqui 70 milhões de brasileiros não sabem nem ler, entendeu? Aí fica alguma coisa, ah, que isso, que aquilo, sabe? Cagando regra, eu acho péssimo, sabe? Porque a imprensa poderia estar ajudando, a imprensa demorou tanto para pegar o negócio da campanha, sabe? Eu acho que os jornalistas estão céticos, estão ressentidos, entendeu? Porque geralmente jornalistas são sempre pessoas sensíveis e inteligentes, né? Sabe? Mas é verdade, eu sei. Mas a partir do momento que de repente, assim, a pessoa chega àquele ponto que cansa de procurar a verdade, tudo, aí começa aquela picuinha. É muito difícil ter uma pessoa que tenha pensamento próprio na imprensa brasileira. Existem, e são pessoas admiráveis. Mas é importante a gente lembrar que quando ficam falando, ah, que o YouTube expilitou aquilo, não é porque eles acham isso, não. É porque o povo lá fora está falando. E quando eles vão fazer a reportagem no YouTube, eles recebem fotos, recebem brinde, recebem tudo, porque é uma gravadora multinacional, que tem dinheiro e joga tudo isso aqui. vai ver o que acontece quando o artista é brasileiro. Aí não tem isso. É uma confusão. é difícil. A mesma coisa com o enlatado. Entendeu? Então, aquela coisa de ser geração Coca-Cola, não sei o quê, essa situação hoje em dia está pior. Sabe? É legal que agora a garotada está ouvindo Jorge Bem e tudo, não sei o quê. E eu não sei se é por aí, né? Sabe? Porque também é uma questão de moda e tudo. Mas eu acho super importante, sabe? Chico lançou disco, sabe? O Gil e Caetano lançaram disco, o Gal Costa está lançando disco, sabe? As pessoas, o Milton lançou disco. Todo mundo lançou disco esse ano. Ou você vai comprar outra região urbana. A gente está na casa da Regina Cazeta e dessa vez, né? Ih, estamos todos felizes da vida e tudo, né? A gente sentado no chão, conversando e tudo. Lá é maravilhoso. Aí, tipo, estava o Caetano e tudo. E nessa época eu estava super chateado, o senhor ficou crítico e se você... Não só a nós, mas a pessoas, assim, sabe? Meus colegas, assim, gente da minha idade e tudo. Eu vi assim, ah, Caetano, poxa, eu estou tão chateado com esse negócio de crítica. Como assim aconteceu a mesma coisa? Aí ele falou assim, olha, comigo foi pior. Entendeu? Porque não era só uma coisa de crítica, ele teve que sair do país, né? E, tipo, assim, ele falou assim, olha, esquece isso. Isso passa. Trabalha. É, trabalha. Faz o que você está a fim de fazer. Não se deixe levar por isso, não. Porque, tipo, assim, passa. Se o que você faz for bom, isso vai ficar. O que fulaninho falou no caderno moderno lá, no caderno B, o que quer que seja, isso ninguém vai se lembrar, não. E não afeta. Porque o brasileiro é muito musical. O brasileiro é, sabe, ter uma coisa de uma ligação muito forte com os artistas. Entendeu? Eu nunca me esqueço, quando a gente gravou o Serai e lançou, que foi a nossa primeira música, é realmente parecido com o Jerry Adriano, né? Eu tenho um gancho maravilhoso. Fizeram até fazer briga da gente, na época, não sei o que. Eu queria que nada, a gente se conhecia, a gente virou amigo, e tudo. Então, de repente, a Serai era... Doce, doce amor, onde tens a andar? É parecido. Mas aí, o que aconteceu? Tipo assim, imagina, todo mundo, o Jerry Adriano, o Jerry Adriano pra caramba. Você sabe que o público se lembrava. Olha... Eu acho que nem não tinha contato de gravadora, nem estava aparecendo na televisão. Todo mundo. E o Jerry lançou música nova. Quer dizer, quando o artista é querido e as pessoas gostam, não tem crítica, não tem nada. Agora, também foi escolhida, talvez, a banda mais atrasada do Globo. Sabe, é tão idiota isso, que a gente pode até ser rolinho, mas a gente não é a banda mais atrasada do Globo. Viu, Minha? Não é. Aí depois é assim... Esquerros aí que são muito pejoradinhos. Não, mas é assim, é uma falta de respeito. Todo mundo bate nisso. Nem Mato Grosso. Nem Mato Grosso, que é íntegro pra caralho, ele chega e fala, esse povo não tem respeito, então tipo, eu vou ficar quieto no meu canto e realmente, olha, não só eu estou falando não, é Milton, é Caetano, é Chico, entendeu? Sabe, Chico não deve ter visto, é Caetano não fala com a folha. Entendeu? Sabe, essas coisas. Eu sou um destino pequeno, é rock and roll, tá, eu vou ficar há 10 anos só. Mas assim, aí depois ele fala, não, porque a banca é a coisa mais atrasada do mundo, religião sempre vende. Não, como é que é? A igreja sempre vende. Quer dizer, não conhece nem o trabalho da gente. Entendeu? Porque fica com essa coisa de religião, religião, eu lá cantando que eu gosto de um filme, se o papo passar, ele me excomunga. A questão da inveja. Porque quando as pessoas estão com medo, estão carentes, você não sabe, você não existe uma noção de futuro. qualquer coisa que passe para você, se você não é uma pessoa bem resolvida, qualquer situação que passe para você, que uma outra pessoa está melhor do que você, vai vir a inveja, inveja, inveja. E tem aqueles, a inveja é uma merda. Sabe, isso é uma verdade. Sabe, inveja, ressentimento. Mas você acredita num mundo melhor? Bem, né, que eu vou falar, claro que eu acredito. Eu acredito. Eu tenho meus amigos. as minhas coisas. A santa, minha secretária, ela sabe. Acorde mal, moro, grito, perro, mas vamos em frente. Não tem como. E a coisa está difícil. Está difícil. Eu fico deprimido, me sinto sozinho, eu acho que, sabe, o que eu faço não presta. Isso é a pior coisa. Quando a gente começa a duvidar de si mesmo. Mas aí não. Aí eu tenho um... vira bom. Eu tenho um grupo, entendeu, vou pra lá, ó, mais 24 horas, vamos embora. Entendeu? Sabe, ligo, olha, tô precisando, vem pra cá, sabe, sabe, ligo pras pessoas que eu gosto. E assim, ó, eu tô descobrindo um novo mundo, durante muito tempo eu andava com umas pessoas que realmente, sabe, não eram pessoas boas pra mim, né. Porque assim, essa questão de você andar no baixo mundo, essas coisas, você também atrai muita coisa negativa. Então assim, por pior que o mundo esteja, agora eu tô tentando, eu tô começando a conseguir ficar bem. Entende? Então isso ajuda. Você tá super bem, por exemplo, né. Mas é, dá pra ver pela sua postura. Tu olha, ó, viu, olha só. Entende? Tem um sorriso legal e tudo. E você, não é porque você não tenha dificuldades na sua vida. Não te garanto, você deve se sentir sozinho, tem dúvida e tudo. Mas sabe, não é por isso que a gente vai sair dando patada nas pessoas, né. Eu ainda dou muita patada, mas... Obrigada, 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 obrigada por você. Compre um disco. Compre. Compre legião. Compre legião. Compre um disco. Sabe, acho que vocês vão gostar, tá bem bonito. E se não gostarem, né, aí vocês vão comprar o próximo. Ih, aquela legião agora acabou. Agora acabou não, a gente ainda vai, ó, ó, E aí. E aí. E aí. E aí.